Clássico eletrizante no Morumbi entre São Paulo e Santos. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Thiago Carneto faz belo passe para Kleber Pereira, que avança sozinho e coloca no canto esquerdo de Rogério Senni. 1 a 0. Três minutos depois, o São Paulo empata. Jorge Wagner cobra a falta da direita. A zaga para e Fábio Santos, de coxa, coloca no fundo das redes. Tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, São Paulo vira. Aos três minutos, falta para o Tricolor. Juninho vai para a cobrança, a bola quica à frente de Fábio Costa e entra. Repare que um jogador do São Paulo empurra a barreira e a bola passa entre os jogadores do Santos. Mas aos 11 minutos, o Santos empata de novo. Alemão faz bela jogada pela esquerda, leva no fundo e cruza. Rodrigo Souto sobe mais que a zaga e cabeceia no canto de Rogério. 2 a 2 e no lance, Rodrigo Souto machuca a cabeça. Depois de muitas chances perdidas pelo peixe, São Paulo vira o jogo. O Carlos Alberto carrega a bola, leva até a área e chuta. A bola bate em domingos e entra. Final de jogo no Morumbi, São Paulo 3, Santos 2.